E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um jogo pro canal. Me pediram pra jogar Rainbow Friends 2. Tô dentro da caixa porque eu já tô com medo de enfrentar os coloridos ali, mas vamos ver como é que vai ser. Vamos tentar jogar sozinho, hein? Vamos ver se eu consigo terminar esse jogo. Olha, eu chegando. Malditas medidas de segurança. O que esse tiozão tá aprontando aí, hein? Ó, fazendo a coisa errada. O que você tá fazendo aqui? E eu tô tentando explicar alguma coisa. Monstros, você tá falando? Ah, acho que é só imaginação. Por que você não me ajudou a encontrar uma luz SOS? Todo parque temático tem uma. Então vamos entrar no parque. Não entre. Ah, olha o cabeção vermelho aí. Já viu a gente pelas câmeras. Soltou o verdão e o azulão aí. Green e blue. Isso vai ser divertido. Vou pegar os outros. Tá. Eu tô com o queixo meio quadrado. Estranho, hein? Mas tá bom. Vamos ver. Ué. Tá fazendo barulho lá fora já. Ué. Olha ele aqui já, o blue. Nossa, eu mal entrei. Sai, 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 sai. Sai, eu nem sei o que eu tenho que pegar. Quer dizer, agora que eu já peguei esse cogumelo. Tipo, um cogumelo. Ah, não, luz. Ele falou luz. Ah, eu tenho que colocar aqui, ó. As luzes e... Ai, deixa eu fugir. Quantas luzes eu tenho que pegar? 25. Tô com um, dois, três, quatro. E ele tá atrás de mim aí. Não para, eu vou correr. Pegar no caminho já. Esconder aqui. Tá atrás de mim ainda? Tá. Ah, o green ali. Verde. Esse aí é mais... Mais mansinho. Dez. Será que dá para pegar mais? Isso, dá para pegar dez. Tem que levar de volta para o... Laser tag plaza. Olha o barulhinho do... Do verde. Laser tag. Oh, é quanto aqui no caminho? Dá para se carregar. Rainbow racer. Ah, aqui. Tag de laser. Tá. 11 de 20... Ué, isso aqui tinha aqui? 12 de 25. Tinha uns aqui, ó, no caminho de volta. Já vou pegar. Já vou colocar que tá aqui perto. Deixa eu dar uma olhada nesse... Racers. Rainbow racers. Rainbow racers. Tem uns capacetes. Ah, uma pista de kart. Os capacetes. Será que dá para andar de kart? Que louco, mas não tem nada por aqui para pegar. Será que eu usei isso aqui para fugir? Bom, deixa eu sair. Ah, eu vi que tem alguma coisa para cá. Escada. Nossa, aqui em cima não tem nada. Nada, nada. E aqui? Tem um barulho. Eita, mamão. Nossa, tem uma mão ali. Dá tempo de correr aqui? Nossa, que mão doida, olha. Bom, para cá não tem mais nada. Eu vou embora. Fui. Vela. Deixa eu ver. Eu tô com três só. Oh. Quatro. Nossa, tem que achar 25. Sente-se. Oh, aquele brinquedo que sobe e desce. Ixi, eu tô escutando o passo. Ai, é ele. Ah, será que se eu tô no brinquedo ele não... Uh. Ih. Devagarzinho. Será que se eu tô no brinquedo ele não pega? Deixa eu ver agora. Eu tô perdido. Oh. Laser tag. Laser tag, acho que é... É o único lugar que eu sei que é o lugar que tem que levar esses negócios aqui. As lâmpadas. O que que é aqui? Não sei. Tem uma câmera de segurança, mas não tem saída. Isso é ruim esse lugar, hein? Somente empregados. Acho que aqui é o... Acho que aqui é o... Parece a... Quarto do azul. Ah, dá pra me esconder... Esses armários. Ou mais um. Oito. Aqui eu já vim. Ui, tem um... Uma cabeça ali. Não vem atrás. É, eu vi que no começo ele soltou só dois, né? Será que isso aqui mata? Não, matar não mata. Então é mansinho. Opa, mais um. Oito, nove. Eu tava aqui, né? Oh, roda gigante. Esse parque é grande, hein? Laser tag. Eu tenho que ir pra lá daqui a pouco. Será que dá pra entrar? Ah, dá. Ih. Não dá pra sair, preciso dar a volta. Deixa eu ver se eu... Ah, tem um ali no... Pronto-socorro. Ué, eu não tinha visto aquele também. Do lado do laser tag ali. Abril. Usar zip line. Ui, o blue ali. Nossa, não acredito. Me trouxe de volta aqui. Eu tava lá perto. Uh, verdinho. Eu gosto do verde. Olha, outro aqui. Vai, esse não tava aí também, né? Tá. Falta um. Falta um. Ué, não tinha um por aqui. Ah. Foi. O que que vai acontecer? Olha. Parece sinal do Batman. Só que é com azul. Luz de SOS. Quero dizer, você deve ser bom em encontrar coisas. Ah, é. Uh. Ó, mostrando azul ali. Ó, não. Vir aqui foi um erro. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui rápido. Talvez isso possa nos ajudar a sair daqui. O que que é isso? Ixi. Olha quem decidiu aparecer. Estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco. Tá. Eu vi um pé estranho ali, hein? Um bicho diferente. Tem que pegar canister de gás. Isso. Quando tiver perto, eu já vou colocar, porque... Aí dá pra pegar mais no caminho. Roda gigante não tem nada. Dois. Quanto será que dá pra carregar aqui? Três. Quatro. Ah, não. Ih, o passarinho. O passarinho amarelo. Oh. Um negócio de água aqui. Uma cachoeira. Olha o passarinho ali. Será que ele é rapidão? Que é perigoso, ó. Que não tem saída. Ui, então... Green aqui. Ah, não. Deixa eu me esconder, porque o avô apareceu. Ah, vai pra lá... Vai pra lá... Vai pra lá... Eu levanto o braço aqui, que eu vou passar. Ei. Foi. Cinco. Eu nem vi se dá pra pegar mais. Acho que eu não... Não tinha achado, né? Seis. Nossa, aqui eu nem vim na primeira vez. Dá pra se esconder. Cadê? Ah. Onde eu ia parar? Carreguei. Aqui sempre tem. Ah, deixa eu... Deixar aqui já. Boa. Deixa eu ver no... No carro. No kart. Bom, no kart ali... Outra vez não tinha nada. Nem vou. Problema é que aqui tem aquelas mãos. Ai. Tem medo dessas mãos aí. Bom, pra lá não tem nada. O verde. Ó o azul. Opa. Ai, alguém me viu. Sai. Sai de correr pra lá. Boa. Nossa, faltam quatro. Acho que tem um vento. Acho que esse vento não deve ser nada, né? Ó o verde. Acho que... Tá lá embaixo. Ó ele ali. Uh, tem um ali. Dois. Três. Falta um. Ah, não. Não, não, não. Vai pra lá. Foi. Porque ele não vem, né? Não dá pra chamar atenção. Onde que eu não fui? Ó ele tá descendo ali. Eu vou... Tentar passar aí já. Ah, não. É, aí deixa eu correr pra lá. Vou tentar já colocar esses três. Aí vai faltar um só. Boa. Ah, não. Será que tem um ali? Não, era cogumelo. Só não pode aparecer o... O amarelo aqui. Eu tô escutando. Ui, ai, nossa. Que susto. Ah, não. Eu vou... Ia... Nas mãozinhas de novo. Ah, boa. Vai pra lá. E pior que eu não vi... Eu não vi aqui se tem... Não tem. Ai, não. Nossa, que susto de novo. Vai pra lá. Ai, deixa eu ir embora. Que barulho é esse? Ah, ó. Apareceu ali. Quem que tá aqui? Ah, esse amarelo. Apareceu. Olha onde tava. Ai, não. Onde que é aqui? Eu não sei onde que... Onde que vai... Ah, aqui acho que é um... Meio que um atalho vai dar lá perto. Ou não. Ah, é. Boa. Vai, tiozão. Espero que isso funcione. Ó, aí. Uma máquina pra abrir a porta. Ah. Eita, botei a cabeça. Jogou um monte de bola pra fora. Ixi. Onde ele foi parar? Como eu subi aqui? Ah, se eu coletar todas essas cabeças aí que a gente soltou... Nossa, tem um temporizador. Um timer. Se eu achar todas as cabeças... Ele solta o tiozão. E tem tempo. Eu preciso ir rápido. E aí? O que apareceu já? Ah, o verdão tá aí. Ah, o azul. Ah, não dá pra pegar mais que um. E tem outro aqui. Cadê o azul? Não. Eita, danou. Ah, mas eu podia ter caído aqui, né? Também. Eu meio que vacilei. Nossa, ainda bem que deu tempo. Ué, eu voltando sem bola. Ué, quando eu coloco a caixa, a bola vaza. Eita, são dez dessa aqui. Dá um trabalhão, hein? Tá, eu lembro que tem mais pra cá. Acho que tinha aqui embaixo. Ou não. Olha o verde ali. O verdinho é mais de boa, né? Eu gosto dele. Deixa eu subir aqui, que eu sei que já é o... Meio que é uma... Eita! Opa! Os dois tão fazendo uma armadilha ali pra mim, hein? Amarelo faz um barulho estranho, né? O verdão, né? Pra cá não tem nada. Há um azul aqui. Uh! Não, pra cá não. Vai pra lá. Vai pra lá, verde. Ah, não. Ah, vou pra cá. Porque o azul tava aqui. Pior que tem outra bola ali do lado do verde. Opa! Nossa, se eu marar não sai daqui mais. Deixa eu ir por cima. Olha lá. Aí eu tento voltar ali. Ih, o azul tá bem aqui. Ai, esse amarelo também. Ô, tanto sacado. Ih, eu tenho dois aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguém aqui fora. Esse é muito trabalhoso. Porque tem dez e tem que levar um por um. Uh! Apareceu um vermelho aqui perto. Esse é perto. Cinco. Olha o barulho. Seis. Uh! E o amarelo tá ali. Acho que eu vi ele ali. Fez um barulho, ó. Sete. Deixa eu ir por cima de novo. Esse negócio até que é útil, hein. Olha lá. Ó, tem dois ali embaixo. Uh! Por que eu tô agachado? Sete. Ai, que susto! Eu tava indo pro lugar errado. Ou não? Era ali que tava. Uh! Eita, o verde aqui. Nossa! Mas dá uns calafrios, né? Ai, quem tá aqui? Ô, esse amarelo tá de perseguição em toda hora. O azul está sumido. Ah, sabe o que eu falei? Olha aí. Ai, não, a mão. Ah, não, não, não. Eu tenho que ir direto. Ah, pegou. O que eu tenho que fazer aqui? Não me matou, hein. Não pule até você achar um lugar para pousar. Aqui, aqui, aqui. Nossa! Nossa, ainda bem que não matou. Senão ia começar tudo de novo. Ué, quando o azul pega, morre, né? Nem quero saber. Quer dizer, nem quero ver. Que sorte, hein. Nossa, faltam três ainda. Ah, olha ele lá de novo. Oito. Deixa eu ver onde ele tá. Olha lá, tem uma. Aqui. Pega. Corre, corre. Eita, um verde. Oito, nove. Mais uma, mais uma. Será que não tá... Ah, apareceu ali. Será que quando tá perto do tempo... Ah, era aqui mesmo. Quando tá perto de dar o tempo... Eles dão uma chance. Opa. Ah, olha lá. Esse amarelo aí é... Eita, nossa. Como que eu não morri aqui? Escutei o amarelo de novo, hein. Acho que agora vai... Acho que dá. 10. Boa. Não há só as bombas aí do lado do tiozão. Bom trabalho a todos. E agora? Não se preocupe, eu estou ok. Não há tempo a perder. O primeiro plano de fuga falhou. Mais alguma... Mais alguma maneira de sair daqui. É uma saída pela montanha russa laranja. Nós temos que inventar uma maneira de fazer ele se mexer. Um bolo. Será que essa cabeça é igual de bolo? Ele faria qualquer coisa por uma fatia de bolo. Então a gente precisa de bolo. Ixi... Apareceu um azul a mais. Ciano. Pergunto por que ela está tão interessada nesse... Uma joaninha. Uma ladybug. E agora? E aí? O amarelo já apareceu aqui. Preciso achar açúcar. Pacote de açúcar. Sai. Sai, 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 sai. Ui, o azul ali. O que será que ele faz, hein? Também eu nem quero... Ver o que ele faz. Bom, aqui eu nunca achei nada nessa porta. Ai, tem uma farinha ali. Farinha não, açúcar. Pra fazer bolo precisa de farinha, precisa de açúcar. Ai, é um aqui. Ai, não vai dar tempo. Ih, travou ali. Eita. Mas escutei o barulho do amarelo, hein? O amarelo parece que dá uma tremida. Quantos precisam? Dez... Nove? Achei dois. Ah, eu não gosto de ir nesse cara aqui. Nessa mão. Mas vamos enfrentá-la. Dois, três na minha mão. Uou, olha lá. Aqui tem. Pra cá não tem. Olha lá, mais um. Foi bom ter vindo aqui. Dois, três, quatro, cinco. Seis. Olha aí, tá vindo aí, ó. Parece um dinossauro. Azul. Faltam três. Eita, ele é rápido, hein? Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ver no caminho aqui. Ó, tem um ali. E pra achar ali. Passa por cima, eu fico perdido. Aqui um. Tem outro aqui no meio. Ai, ô azul. Dá a volta. Será que tem algum na casa do azul ali? Ai, ai, amarelo. Agora eu fiquei com medo, hein? Não volta, azul. Ai, ai, ó. Mais um aqui. Ai, ai, não vai dar. Ai, deu. Ah, não deu. Não acredito. Ah, vou continuar. Putz, não deu pra ir sem morrer, mas... Vamos continuar aqui. Ah, não acredito. Ih! Ai, ai, ai. Deu pra ver agora o que acontece. Eu fiz de propósito pra vocês verem como que morre com o azul e com o ciano. O amarelo a gente viu que dá pra dar uma fugida ainda. Agora eu vou jogar sério, hein? Sai. Sai, 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 sai. Sai que eu vi que tem aqui. Ah, verde não. Ainda bem que o verde é meio... Meio amigo. Boa. Ah, não, 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 não. Não acredito. Ai, eu tenho que soltar aqui. Boa. Será que tá na... Ah, não sumiu igual a bola. Então o esquema é quando tiver... Ah, sai. Quando tiver entre dois, entre amarelo e algum outro é melhor ir na direção do amarelo pra morrer porque o amarelo dá pra fugir. Funcionou, vamos. Ah, a cabeça foi atrás do bolo. Opa, abriu. Aqui é... Mamina. Oh, laranja. Cavernas de cristal. Nossa, isso aqui parece... Entrada de... Parque de diversão de... Montanha-russa. Fica esperando assim. Escolha um carrinho e entre. Ah lá. E... Eu programei um carrinho à frente que eu levará a saída de manutenção, tá. Faça o corpo a seguir o... Opa, tem subida aqui. O bolo. Ixi, olha, tem uma descida. O bolo. Laranja ali através do bolo. E toia descida. E o dinossauro. Nossa, que lembra o... Montanha-russa do Jurassic Park. Siga. Siga. Olha que louco. Essa é uma... Uma montanha-russa mesmo. Volte proibido. Sem saída. Olha que da hora. Perigo à frente. Voltar para trás. Sério, volte. Não dá para voltar mais. Ih. Então aí, a subidona. E a decidona, a gente está para fora do parque. Aqui. Aqui. Acho que a gente não passou por aqui, na verdade, né. Vire aí para escolher o caminho. Nossa, o azul está menorzinho, parecia filhote. Olha lá, a mina cheia de ouro. Opa. Esquerda. Bom, já fugimos de três. Obrigado por visitar. Obrigado por visitar. Olha o dinossauro aí. Ciano. Lixo. Tá. Caiu. Saída. Vamos sair. Tá aparecendo o ciano aí. Será que ele vem? Nossa, vem atrás. Linha de água. Ih. Ah, ele está vindo atrás, hein. Olha os passos. Nossa, ele é rápido. Ai, para onde? Para onde? Esquerda. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Vai, 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 vai. Uh, não passa. Bonito ele, né? Para a superfície. Será? Você sobreviveu ao capítulo 2. Ander Friends. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Consegui. O primeiro eu não tinha conseguido, hein. Terminar. Se vocês quiserem que eu faça o primeiro completo. Deixa nos comentários. Deixa like. Uh. Achei que tinha terminado. Onde está o Blue? Vamos chegar atrasados. Para onde? E o Blue dormindo. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo. Um. 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 Dois.